Olhem que nice, Mercur Brasília líder no setor 5, o setor hoteleiro, que eu estava à espera que fosse um simples quarto hotel, se bem que na Mercur as coisas costumam ser um bocadinho mais caprichadas, e fiquei a estranhar de haver esta divisão de sala, um quarto, aqui está, com uma decoração e uma luz ambiente fashion, novamente um televisor e uma box da Neto Digital, presumo que aqui tenhamos a mesma vista, mas ligeiramente ao lado, que temos aqui na sala, uma janela bem grande, e um segundo também à condicionada. Ora bem, se isto já era bom, depois, portanto, aqui os chuveiros da Deca no Mercur são sempre excelentes, então de São Paulo era uma jurrada, eu depois queixo-se de ter falta de água, com a jurrada de água que aquilo punha, dizia eu que depois tenho, vou puxar, pensar que isto é o roupeiro aqui na entrada, e, ah, pois é, frigorífico, eu estava a estranhar não estar a encontrar o cachote lixo, só estar uma casa do banho, as coisinhas habituais que eles têm sempre no Mercur, de todo lado agora, uma placa, e o frigorífico também é recheado, se quisermos deixar mais um reais para a malta, qual é que eu trouxe? Uma garrafa de água de fora, já tenho muito pouca, mas vai dando, e a água daqui é potável, eu lembro-me que na última visita, que a água de Brasília é de boa qualidade, da torneira, e era isto que eu tinha para vos mostrar, muito, eu vou passar aqui, junto ao ar condicionado para não apanhar com o ar, aliás, eu estou a fazer uma coisa que não sei fazer, que é ter o ar condicionado e a janela aberta, estão 20 graus, estava a chover, agora parou, portanto, quando chegámos já não estava a chover, mas esteve, nota-se, está tudo molhado ainda, e apesar de, supostamente aqui ser seco, está muito úmido, o que eu não gosto tanto no Brasil é realmente que é úmido em todo lado, a pessoa anda aqui, ora soa, depois espirra com frio, eles puxam pelo ar condicionado ao máximo, nos taxis é uma coisa impossível, não se pode andar, nos apartamentos, tem sempre o apartamento, os atéis sempre tudo, o ar condicionado, puxado ao máximo, bebem água super gelada, bebidas todas super geladas, a rapariga, hoje não tivemos tempo para almoçar, como mais uma vez, comemos apenas uma coisa rápida e pedi uma cola zero e ela disse, mas olha que só coloquei há uma hora no frigorífico, eu, mas isto já está mais que fria, geralmente, o muito frio que seja, já está mais que fria, e não é que ela estava gelada, a Coca-Cola, e a rapariga a perguntar-me se queria cubos de gelo, que não estaria suficientemente fria, e eu, meus amigos, bebam, especialmente se for água, bebam à temperatura natural, é muito mal beberem água gelada, mas parece que aqui é mesmo assim, eu, claro, que não consigo beber a Coca-Cola, esperei, qual é, tinha outra garrafa e esperei que aquela voltasse à temperatura mais normal, digamos, não tão gelada, e aí via outra que tinha a temperatura ambiente. A temperatura ambiente que andava à roda dos 32 graus em Campinas, na Unicamp, e depois em Cruton, que era ex-Araguera, o grupo educacional privado. Até já, boa noite, amanhã temos mais, CAPES, consórcio, e o Senado, o Senado do Brasil, a Câmara dos Procedentes, o Parlamento, como chamamos em Portugal. Até já, que agora é nosso cliente, até já. Aqui ao lado está, deu-me, caso não saibam. Até já.